E aí, você já se decidiu em quem votar para presidente do Brasil? Alguns me disseram várias vezes que eu estava 13, outros me olharam com desgosto quando eu disse o oposto. Mas a verdade é que a gente já está cansado de tanto assalto, da formação de quadrilha que toma conta do Planalto, no coração de Brasília. Por que uns tem Bolsa Louis Vuitton e outros tem o Bolsa Família? Por que a honestidade não pode fazer parte dessa cartilha? Vocês são para os pobres, vocês são para os gays, vocês são para os boys, vocês são por gays, vocês são por nós, vocês são por quem? Quem são vocês? Ah, é se o Brasil mudasse de uma vez. Ah, é se o Brasil mudasse de uma vez. Foram anos e anos, de planos e planos. E quem foram os donos dos danos, dos roubos insanos, por cima das leis, por baixo dos panos? Estavam na lista, petistas, tucanos. É, mano, às vezes me assusto e me pego a pensar em desamparo. Por que ser justo é tão raro? Por que o custo é tão caro? Cadê o dinheiro do bolso nosso? Por que votamos no Bolsonaro? Por que, meu caro? Por que? Eu, sinceramente, ando tão descrente politicamente que já nem sei te responder. O que é que faz mais estrago? Uma 45 ou uma PT? Mas, no fim das contas, o pior é saber que quem vai pagar o pato é sempre eu e você. E aqui está o povo brasileiro, em busca de lucidez. Aécio e o Brasil mudasse de uma vez.